Mas aí, chegamos ao grande momento da grande final da BDA, edição 20. Chegamos à 20ª edição com o maior orgulho, fechando 5 ciclos de meses de edições de MCs, de pessoas, de sonhadores. E, mano, não vai parar por aqui, tá ligado, mano? Nessa competição, mano, a gente teve a opção de, pô, vamos parar com a BDA Digital, vamos focar só na batalha. Todo mundo falou, não, a BDA Digital é o futuro, tá ligado, mano? A gente tá agora aqui, ó, com 100 pessoas, 100 pessoas assistindo a gente. Nós estamos acostumados com 5 mil pessoas, 6 mil pessoas assistindo a gente. Então, mano, eu tô aqui nessa quinta-feira, mano, pra falar que a BDA Digital, a BDA Digital vai fazer história, tá ligado, mano? Os MCs que batalham aqui, um dia eles vão chegar lá na BDA de segunda, batalhar com os MCs de alto nível e vai ser campeão. Igual eu tava conversando com o Yoste outro dia, um MC daqui da BDA Digital vai ser campeão nacional um dia, mano. Já pensou, viado? Você já pensou um MC daqui? Então, o Jazz, ele é campeão nacional do Discord, beleza. Mas eu tô falando de praça, rua, cara a cara, plateia gritando, pressão no caldeirão. Eu boto fé, mano, que os moleque daqui vai ser campeão nacional, assim como eu confio em todo mundo aqui, tá ligado, mano? Só voltar ao normal, que os MCs do Discord vão pra rua e todo mundo vai conseguir seu espaço. Parabéns aí a todo mundo, ó. Volta a tabelinha lá. Volta a tabelinha pra mim parabenizar todos os MCs. Todos esses MCs, mano, são pessoas que estão dedicando momentos de suas vidas em prol de rimas, em prol do rap, em prol do freestyle. Mano, a maioria, com certeza, tipo, vai passar por muitas coisas, mano. Muitas coisas que vão fazer desistir, tá ligado? Outros vão ter coisas piores ainda que vão fazer acabar com tudo. Mas o que eu falo? Continuem, galera. Continuem porque as batalhas é o futuro, tá ligado, mano? As batalhas são o futuro. Mano, confiem, galera. Não abandonem a galera das batalhas. Precisamos de vocês sempre. E principalmente as batalhas pequenas. As batalhas de bairro. As batalhas que estão ali fazendo um movimentinho ali. Só pra poder movimentar a cidadezinha. Galera, é muito bonito de ver, tá ligado, mano? Um bagulho tão pequeno que tem tanto amor que pode se tornar grande. A batalha da aldeia começou do zero, galera. Então, muita fé e prosperidade pra vocês. Eu tô aqui, mano, eu falo essas coisas de coração, tá ligado, mano? Eu falo essas coisas de coração mesmo. Eu tô um pouco bêbado, tá ligado, mano? Quando eu tô bêbado, eu falo um pouquinho. Porque eu sinto, tá ligado? É uma vibração que eu tô sentindo, mano. Que é de dentro pra fora, mano. Porque eu não quero ver isso acabar, tá ligado, mano? Eu quero, tipo, eu tô com 30 anos, mano. Tô com 30 anos de idade. Eu quero tá com 40 anos, mano. Eu quero tá com 40 anos. Daqui 10 anos, tá participando das batalhas ainda, mano? Eu quero tá com vocês ainda, mano. Eu não vou abandonar essa porra, mano. Eu não vou abandonar essa porra. Eu tô cedo, fi. Vocês vão me aguentar, velho. Eu vou ser o Galvão Bueno, mano. O Galvão Bueno, ele é o mais amado e o mais ondeado ao mesmo tempo. Vocês vão ter que me aguentar, caralho. Foda-se, mano. Vamos pra grade final. Falei demais. WG e Jazz. Obrigado de coração a vocês que estão aqui comigo. Com esses MCs. E com essa plateia maravilhosa que está dentro de suas casas. Ouvindo aquilo que eu estou dizendo. E que esses MCs estão rimando. Que é o mais importante de tudo. Então, vamos pra cima. Quem começa? WG, cara ou coroa? É, cara. Deu, cara. Eu começo. Você ou eu não? Deu pra ouvir. WG começa. Eu mesmo. Suave, suave. WG versus Jazz. WG começa. Eu quero ver geral do chat, mano. Todo mundo, mano. Que acredita no pordando das batalhas de rima, mano. Todo mundo que acredita, mano. No futuro desses MCs, mano. Que acredita no trabalho geral de todo mundo do Brasil. Eu quero ver, eu quero ver! Eu começo porque eu quero dar o primeiro passo. Agora não é essa parada. Porque dar o primeiro passo quer dizer sempre a disposição pra uma nova caminhada. É por isso que eu quero começar. É por isso que eu vim me expressar. E nesse caminho que eu tô andando não vai ter sombra. Vai ter só luz que vai vir me iluminar. Tudo bem, você vai dar o primeiro passo. Mas infelizmente você não segue o instrumental. Dá o primeiro passo, então segue meus passos. Eu faço passo a passo pra você rimar um tutorial. Aê, melhor você parar aqui. E é por isso, mano, que você é espantalho. Quer falar de caminhada? Eu percorri tudo. E você tentando espetinho procurar atalhos. Você falou de passo a passo que é um tutorial. Só que vamos logo ao que interessa. Porque eu já dominei esse jogo. Você faz de passo a passo. Eu movo de peça em peça. Então você já tem que ir até entender. Porque eu faço minha rima agora do começo. Eu faço de peça em peça. De peça em peça eu te viro, mas te viro do avesso. Tio, eu vou ter que acabar com esse cara. E é por isso que não se esqueça. É que eu vim bugar toda a sua mente. De peça em peça. Desde aqui veio quebrar sua cabeça. Entendeu? Tipo quebrar a cabeça. Você perde essa batalha, por isso não me impeça. Você falou até de peça. Eu sou da areia. Pode me chamar de príncipe da Pérsia. Então tá suave. É um quebra-cabeça. Só que uma coisa eu vou te falar. Seu quebra-cabeça é de mil peças. Você perdeu uma peça. Então ele você não vai completar. Até porque é isso que tem que entender. Mano, sabe que agora você já perdeu. Hoje você perdeu uma peça. Acho que isso infelizmente não percebeu. Ei, eu posso perder a peça. Mas infelizmente é essa aqui que é a levada. Eu perco a peça, mas não perco a força de vontade. Então essa peça eu vou encontrá-la. Você vai perder essa batalha, né filho? Você tá entendendo agora, mano? É atrativo. Porque essa peça é como se fosse meu tesouro. Eu vou encontrá-la mesmo estando perdido. Essa é a nossa diferença na sentença. Até porque, mano, sua rima já é escrota. Se eu perco uma peça, eu não vou atrás dela. É só construir outra. Até porque sabe que se é a disposição. É isso mesmo, mano. Agora na humildade. Se eu fiquei triste ontem, não vou atrás da minha felicidade de ontem. Vou construir minha felicidade. Você vai construir. Tudo bem, mano. Só que infelizmente eu te ganho. Eu é converso. É porque eu sou tipo MC. Eu construo na minha própria mente meu próprio universo. Você vai perder essa batalha, né filho? Você tá entendendo por isso. Esse é o hematoma. É que pra da casa construtor velha existe onde eu tô na Ralf. Sempre desmorona. Pesado. Meu pai amado. Valeu, irmão. Melhor round da noite. Veio agora nessa final. Que round, meus amigos? Mano, que round, velho? Votem, votem, votem. WG atacou. O Jazz respondeu. Bora que bora. Tô emocionado aqui, viado. Puta que pariu, mano. Caralho, viado. Tô pensando em mil coisas aqui, tá ligado, mano? Tô pensando em mil coisas pra poder fazer por esses moleque aí, mano. Um A0WG? Fala aí, parça. A gente, tipo... Já imaginou? Tipo, tem BDA de segunda. Aí chega... Um dia da semana tem uma BDA digital. Só que também presencial. Tá ligado, mano? Uma vez por mês uma BDA presencial. Com vários moleques da digital, assim, velho. BATALHA DOS CAMPEÕES? Presencial. Tá ligado? Seria foda, né? Aí, ó, rapaziada, se alguém tiver contato aí, ó, de alguma empresa de transporte aéreo ou que seja transporte de ônibus pro Brasil inteiro, mano, entre em contato com a gente aí que a gente vai fazer isso acontecer. É isso, família. A gente precisa de dinheiro, primeiramente, pra trazer um cara lá do Acre, o maluco do Rio Grande do Sul, igual aqui, ó, Santa Catarina, Bahia, tá ligado, mano? Seria muito foda, mano, a gente poder trazer os MCs numa competição sempre. Mas precisa de dinheiro, mano, é muita grana, passagem muito caro. Mas, mano, tamo querendo. A vontade não falta, mano. Queremos fazer muito foda. Muito, muito foda isso. 1A0WG, certo. Terminou. Começa, Jazz. Vai que vai, moleque, monstro. Aí, rapaziada, salve pro Tarantino e pro Lorde. Acabou os salves, é isso. Os caras mandam um salve mó bravo, tá ligado? Acabou. Acabou o salve, caralho. Assim, ó. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou acabar com esse cara no beat, hein, nigga? Sua cima não soluciona que não funciona. Você não aciona porque sua ideia não bomba. Deus agora vai acabando com você. Você sabe, né, meu mano? Por isso eu limpo minha alma. Você que mandou vários salves. Mas antes, não se esqueça. Primeiro se salva. Primeiro eu me salvo com certeza. Falou que não bomba, mano. Só que eu faço no caminho. É porque eu sou tipo Thanos. Eu me salvo com estralar de dedos. Então bomba é estralinho. Então você já tem que entender, meu truta. Até porque vamos logo ao agora que interessa. Falei de estalinho no caminho. Isso é festa julina. Só que meu império é de julho, Cesar. Tudo bem, né, mano? Você sabe como eu chego agora? Passa 100k. Oh, realmente você é Thanos. Você perde essa batalha. Como vai passar visão? Se o visão você matou. Aê, essa diferença, né, meu filho? Você tá entendendo? Pois agora é competitivo no beat. E agora, mano, você perde essa batalha. Por isso eu passo a visão. Quando o vídeo eu só trate. Eu que sou o doutor. Você que é estranho. Eu te mato várias vezes. Então você vai ver uma coisa que, na verdade, eu já rimo até há meses. Hoje você vai ter que entender. Eu já falei, mano, que eu rimo há meses. Como que eu vou passar a visão? Porque esse final eu já vi 3 milhões de vezes. 3 milhões de vezes? Realmente? Mas infelizmente, se o papo aqui não é certo. Você sabe que é engraçado que eu perdi até na resposta. O ataque, mano, pelo menos uma dá certo. Oh, como que eu te bico de ah, ah. Eu vou ter que acabar, vá, vá. Com esse tipo de MC que é muito fraco, mano. Quando eu tô rimando, agora eu vou representar a B.A. Um ataque dá certo, só que eu mando o papo reto, mano. Agora sabe que você é comum? Realmente, um ataque tá certo. Então você é o Oscar. 7x1. Um ataque deu certo contra 7 respostas. Então você não vai poder parar. Hoje você é o Brasil. Você tomou uma olhada na Copa, mano. Então não pode evitar. Só que esse mar eu dominei. E você não entendeu? Essa aqui é a função. Porque no caso, mano, eu sou rei. Eu ganhei um Oscar por espanta tubarão. Tipo aquele filme e você não pega a resposta. Perdi essa batalha, pois eu chego aqui no free. Então lembra do Nemo? Você perde essa batalha, pois eu sou o tubarão. Bruce Lee. Você pode ser o tubarão, só que eu faço na sessão. Eu boto sedento molho. Tubarão lembra o tubarão tigre. Salve para o John, que de tigre eu sou o olho. Então você tem que entender. Até porque, mano, eu faço minha rima. O meu rap é grotesco. Eu tenho olho de Horus, de Oreo. Porque você é ruim. Você é só negresco. O meu rap é grotesco. Meu Deus do céu. Fire the hole. Jazz atacou. WG respondeu. Votação valendo. Caracuzão. Melhor batalha mesmo, velho. JV Fisher falou e disse. É isso mesmo. Melhor batalha da noite. Graças a Deus foi a final. É, eu fico feliz assim, mano. Quando é melhor batalha é a final. Porque, pô, esses caras mandaram bem para chegar até lá. Eles têm que mandar muito mais na hora do finalmentes, né? Mas aí, família. Com maior satisfação, eu anuncio aqui o campeão da BDA Digital. Finalizando a quinta temporada. Vamos partir para o sexto mês de BDA Digital. Mano, inédito. O Jazz já tinha sido campeão várias vezes aqui. WG campeão da BDA Digital 20ª edição. Uh! Parabéns. Boa, boa. Parabéns, monstro. Ô, satisfação geral aí que assistiu. Voltou. Jazz, mano. Travou? A internet do parça? Acho que travou a internet do parça, mano. Vocês estão ouvindo ele? Não. Vamos esperar ele voltar, mano. Tem que fazer o freestyle, mano. Merece. Tem que dar uma atenção aí para ele, galera. Não saia da live. Ouça o que esse menino tem para falar. Que ele tem o freestyle. O Jazz também vai chegar no freestyle. E a gente fecha a noite com chave de ouro. Caraca, imagina o maluco. O cara ganha uma BDA Digital. Ele tem um momento para ele falar o que ele está sentindo. E cai a internet dele, mano. O cara deve estar lá na casa dele. Filho da puta. Caralho. Estou feliz, papo. Mas eu quero falar. Ele está mutado, né, Carl? Vamos, WG. Desmuta, ladrão. Ih, caralho. Caiu aqui o bagulho, mano. Aê, moleque. Mas, aê. Agradecer a oportunidade aí de cada um da aldeia de estar fazendo o... Queria... Pera aí. Está foda, mano. Aê. Está agradecendo aí a todo mundo. Que aí ajudou, mano. Tanto votando quanto a aldeia aí pela organização, mano. O Bob disponibilizar o tempo, mano. Não só o Bob, como toda a equipe da aldeia, mano. O Jazz, eu sabia que era monstro. Eu me tremi para enfrentar o cara. Confesso, mano. Imagina. Até eu tremeria, velho. Satisfação demais, mano. Se ele vai para caralho. Papo 10. De verdade, WG. Teve um pessoal que comentou aqui e falou. Cara, o WG evoluiu demais. Eu não vi o seu começo, tá ligado? Mas essas pessoas devem te acompanhar desde o começo. E elas devem estar muito orgulhosas de você. Então, mano. Santa Catarina tem que te abraçar, tá ligado? Todo mundo aí, mano. Tem que saber que você ganhou uma BDA digital. Que você está levando o estado de Santa Catarina para o Brasil todo. E Jazz, você, mano. Você já é da casa. Você já é um MC requisitado, tá ligado? Para colar em São Paulo. Para chegar e bater de frente com todos. Toda vez você chega na final, Jazz. Isso não é normal, tá ligado? Você é um MC. Tipo, muito, muito, muito mesmo à frente. Tá ligado? Você está pronto, Jazz. Você só tem que, tipo, mano. Juntar um dinheiro e cair no mundão. Entendeu, irmão? Eu vi vários moleques, tipo, eu já vi vários moleques de 16, 17, 18, 19 anos. Juntar dinheiro para caralho. Fazer vaquinha. Fazer rifa. E vir para São Paulo tentar a vida, mano. Vem para cá, Jazz. Se você conseguir, mano. Você é um moleque que vai conseguir muita oportunidade aqui, tá ligado, velho? E WG, mano. Mostrou que você, pô, você também tem um lugar ao sol, moleque. Parabéns. Nós aqui da Batalha da Aldeia, a gente tem a nossa obrigação de dar atenção para vocês, mano. Porque vocês são o futuro, entendeu? Se a gente não se preocupar com vocês, a gente se preocupar só com quem tem hype. Quem tem hype vai embora. Tá ligado, mano? Quem tem hype some. Porque é um outro patamar. São novas coisas. E a batalha acaba se tornando apenas uma fase. Na vida. Então, nós temos obrigação de dar atenção para vocês, mano. Não é por nada não, mano. Nós temos obrigação de dar atenção para vocês, mesmo. Porque vocês são o futuro. Tá ligado, mano? E esse projeto da BDR Digital, ele começou na quarentena, mano. Mas, tipo assim, é um bagulho que preenche nosso coração. Tá ligado, mano? Porque aí a gente sente que a gente não perdeu nossa essência. Entendeu, mano? Porque é muito fácil chamar MC que tem hype para colar na batalha. Eu quero ver, trazer MCs do zero e mostrar eles para o Brasil e mostrar para o mundo, assim, mano. Como deve ser feito, tá ligado, mano? Então, mano. Freestyle do WG junto com o Jazz aí. Para fechar a noite com chave de ouro. Abre o coração de vocês aí, mano. Porque vocês são o futuro. Eu estou aqui, mano. Só para ouvir agora. Valeu. Boa noite, galera. Ouça esses moleques aí. Obrigado, JP. Obrigado, Luan. Obrigado, João. Obrigado, Moreira. Obrigado a todo o suporte. Todos os staffs que estão aí com a gente. É batalha da aldeia, porra. Quem achou que nós está morto, vai ver. A revolta dos mortos e os vivos, porra. Ei, ei, ei. Aê. Primeiramente, é uma satisfação poder vir aqui e dar as cara. A gente é prova que o movimento não para. Até porque eu vou falar que nem sabotagem dizia. Mesmo em casa, cada um é um bom lugar. Depende de nós para isso sempre poder evoluir. Depende da organização e de cada MC. Depende de cada um que esteve aqui assistindo. Não é só quem está rimando, mas eu já saí sorrindo. Independente de resultado, não é isso que importa. É meu bom desempenho que sempre que me conforta. E o Jazz com certeza é uma inspiração. Rimar aqui já é uma motivação. Espero outro dia eu poder voltar. Mas se eu não voltar, eu vou sempre cada um apoiar. Porque se ontem não era ninguém, um dia eu vou ser. Se ontem ninguém acreditava, vão acreditar. É só questão de você pensar que você pode ser. Então sabe que ninguém vai poder te subestimar. Realmente eu agradeço. Você é o menor esforçado, satisfação. Pois você chega aqui e ser o campeão. E você falou tudo em cima do instrumental. Às vezes eu rimo mal e ganho. Eu sempre me sinto mal, pois eu não dei meu 100%. Isso que eu já lembro, mesmo se eu ganhar, eu sempre me penso. Se eu podia ser um pouco melhor do que isso. E sempre isso, mano, eu fico me culpando disso. Mas eu vou ter que demonstrar pra todo mundo. Que eu sou um menor cheio de futuro. Que eu tô aqui e eu digo, eu juro. Que eu vou chegar no topo. E disso eu não vou abrir mão. Já que o Jazz vai ter que explicar. Mano, WG, você é o menor esforçado. Eu vou falar, pois você foi um cara que eu batalhei. E você me ganhou e simplesmente eu errei. Em pensar que você seria um oponente. Que eu conseguiria ganhar. Mas não, você mostrou o inverso de mim. E eu pude perceber que isso era para se esforçar. Então eu agradeço, mano, de coração. Você é o menor cheio de futuro, satisfação. E eu quero agradecer por toda essa multidão. Pois esse cara aqui hoje foi o campeão. Valeu. Parabéns, molecada. Obrigado de coração aí a todo mundo, certo, mano? O freestyle vai vencer essa porra, mano. Essa pandemia não vai acabar com nós, não, mano. BDA digital é revolução. Obrigado, João. Que, tipo, foi um moleque que persistiu pra caralho aí no Discord, tá ligado, mano? Se dedica 24 por 48 aqui nessa porra. Luan Moreira. Que trabalha pra caralho também o dia inteiro aí, mano. Chega aí em casa e se dedica aqui com nós. Eu tô vendo, mano, o esforço de todo mundo que tá fazendo essa porra acontecer, tá ligado, mano? Nada vai ser em vão, mano. Obrigado de coração aí a todo mundo, JP, que tá aqui no dia a dia com nós. Todo mundo, mano. Nada vai abandonar essa porra, não, tio. Colosso. Você tá ligado, Colosso? Você, mano, você é um ser, mano, iluminado, que tá com nós também. Eu tô emocionado aqui, mano, porque eu vi o freestyle dos moleque aqui, certo, mano? E é isso. É fome de vitória, tio. É fome de vitória, mano. É fome de vencer na vida, mano. Quem quer vencer, mano, não para. Tá ligado? Quem quer vencer, não para, mano. E nós não tá aqui de bobeira, não. E se nós vencemos até hoje é porque existe essa força com nós, tá ligado, mano? E nunca vai perder. Tamo junto. Obrigado de coração. Valeu demais. O Jerão me trouxe a peça, hoje minha bala de fura, tenho ice no pescoço, tenho ice na minha mão, você quer ter um igual, mas caiu do caminhão. Tchau. Mãe. Obrigado.